Boa galerinha, ó Hoje começar a fazer um vídeo, ó o rio como é que tá hoje pessoal Tá sol de touro, tá muito cheio Hoje tá bom pra piar o sul Tá jogando um urinete pessoal Numa carretilha, pra gente ver o que vai tá pegando aí Hoje eu vou usar de isca coração de boi pessoal Coração de boi, é uma isca muito boa pra piar o sul Hoje tá meio frio, mas nós viemos tentar Não tem nada pra fazer, né? Vamos aproveitar o dia, né? Passar em branco não passa, né? Mas tamo junto, bora pescar pessoal O rio tá muito top, top de mim é demais na conta Bora ver se a gente tá pegando os peixinhos aí Bora Tchau O que é isso? Nossa mulher, pegou, pegou, pegou Eu tô gravando Nossa velho, soltou isso com a porra velho Porra mulher Nossa mulher Tô gravando Escapou doido Porra velho Bruto mulher Bruto, bruto demais mulher Bruto demais mulher E aí galerinha, acabei de perder um dourado pessoal do céu Mas deu um pulo ali no meio Minha mulher gravou um pouquinho, vou tá botando pra vocês dar uma olhada A carretilha estralou pessoal Estralou bonito, bonito Tô com a carretilha aqui parada aqui embaixo Eu vou jogar o murinete pra ver se pega alguma coisa Se grudar eu volto com vocês Aí galerinha, perdemos a fisgada do dourado Chegamos aqui num ponto Joguei uma clareira Tamanho do lambari Bruto demais Eu acho que é lambari pessoal Mas se alguém souber o nome desse peixe Deixa aí no comentário Top demais pessoal Bora pra pescaria Perdi um dourado Vou armar agora aqui Olha que pontinho bom Já tá meio cheio hoje Hoje promete galerinha Mãe aqui já tá riscando de novo Bora pra cima Pegando o murinete Por que eu vou pegar mais Por que você pegou primeiro Já e tá reclamando Porra mulher Isso é muito engenharia Relaxa, calma gata Eu não sou tão bom de pescaria assim Você acha que só eu sou bom de pescaria Você também é Você acha que só eu sou bom de pescaria Você acha que só eu sou bom de pescaria Aí galerinha Da mãe da lapa Dessa lambari Pra vocês aqui Top de linha Pessoal Achei uma focinha aqui Top Só peixinho bruto Pessoal Tamanho Paguazão Top de linha Bora Bora pra cima Quero ela puxar Quando ela puxa A gente tem que puxar fisgando Já deu a risco TOl Tchau Tchau Amém. Amém. E aí, galerinha do canal, como vocês podem ver, a tarde está caindo, o tempo está fechando, já são em volta de umas 4h30, por aí, aí eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Deu só uns dois lambari bem bruto, já vai para o frito, já deu bom, comer um lambarizinho frito é bom demais, rapaz. Espero que vocês se inscrevam no canal aí, curte, deixe o like, ative o sininho aí, e tamo junto, bora pescar, pessoal. Aí vou deixar aí uma foto aqui no final do dia, aqui no Rio Paranazão, está bem cheio, pessoal. Tá bom, perdi a fisgada de um dourado bem no começo, vai estar aí no vídeo aí para vocês darem uma olhada. Top de linha, pessoal, e bora pescar, hein, tamo junto, bora. Deixa eu filmar aqui. Acaba no pé de um dourado aqui. Ó, rapaz. Ó, pessoal, não sei que peixe é esse, para mim é um mandi, pessoal. Olha só que peixe bonito. Galerinha do céu, infestado, pessoal. Doi lambari. E esse mandi, rapaz do céu, coisa linda demais, pessoal. Ó, não sei se é mandi, pessoal, parece mandi. É, mandi sim, pessoal, tem um espinho aqui, ó. É mandi, pessoal. Top de linha, tomar cuidado com o ferrão dele, ó. Pequenininho demais, pessoal, se for, eu vou sortar. Rapaz, top demais, top de linha. Bora pescar, pessoal, bora pescar. Bora.